Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mônica Faria e sou cabeleireira, seja muito bem-vinda ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz um corte chanel com um bico suave nesse cabelinho aí a Tati já é minha cliente há alguns anos, só que ela se mudou aqui do Rio de Janeiro esteve por aqui numa segunda-feira, estou gravando numa segunda-feira e ela quis cortar esse cabelo, bom, ela fez uma descoloração, ela fez em casa mesmo gente jogou esse vermelho, muito bonito por sinal, só que ela viu que o cabelo dela ficou muito sensível, ficou muito fragilizado e ela quer tirar essa parte que ficou mais frágil, na verdade o cabelo dela está todo sensibilizado mas ela quer cortar, mas não quer muito curto, porque ela quer continuar amarrando o cabelo ela quer que fique num comprimento que ela consiga amarrar bom, eu fiz uma divisão de orelha a orelha, como vocês viram aí e essa parte de trás, não precisa dividir, vou dar uma tesourada só estou mostrando ali para vocês o nosso ossinho ali na parte de trás se eu fosse cortar ali, ia ficar muito curto acredito que ela ia ficar com dificuldade para prender esse cabelo então, eu vou cortar, acredito que uns quatro dedos abaixo daquele ossinho gente que a gente tem ali atrás na nuca vou cortar reto tá vendo? como eu falei para vocês, ela fez essa descoloração em casa mesmo ela também usa botox o cabelo dela sentiu muito essa descoloração e quando o cabelo é enrolado, encaixado, ondulado dependendo da descoloração, como o cabelo reage ele pode perder um pouco da sua definição embora ela use botox mas não fica todo liso por completo então, até a descoloração acaba provocando isso o cabelo fica irregular ele não fica... os cachinhos não voltam por completo, entende? e aí, realmente aconteceu isso tem uma parte da cabeça dela que está mais ondulada tem outra que está mais lisa então, o que eu recomendei? ela precisa agora tratar muito desse cabelo ó, agora a gente... vou cortar a parte da frente que é a parte do bico vou pegar um pouquinho da mecha de trás vou unir com a da frente e vou cortar com os meus dedos um pouquinho na diagonal a referência é a mecha que eu já cortei ó, vou ver se vocês conseguem ver melhor aí ó não é um bico tão acentuado é sutil do outro lado, gente é do mesmo jeitinho tá? espentei o cabelo nas laterais e a referência é uma mechinha de trás coloco o dedo um pouquinho na diagonal como eu já falei, esse corte ele é de base reta não tem repicado não tem camadas é muito simples fica muito bonito vou dar uma acelerada no vídeo pra não ficar muito longo tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.